Bom dia, queridos irmãos e irmãs! Sejam todos bem-vindos a este momento de comunhão com Deus nesta manhã de terça-feira, que logo se inicia. Que a paz de Deus que excede todo entendimento esteja conosco neste momento de oração. Que nossas súplicas e intercessões sejam poderosas e eficazes em nome de Jesus e que nossa adoração seja uma fragrância suave diante do seu trono. Agora venho pedir com todo amor e carinho para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal da fé para receber mais conteúdos inspiradores como este. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que também possam experimentar a paz e alegria que só Deus pode dar. Vamos começar a oração com o Pai Nosso agora. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Senhor, agradecemos por mais um dia de vida e pela oportunidade de estar aqui reunidos em oração. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para tomarmos decisões sábias e justas, e que possamos ser guiados pelo seu Espírito em todas as nossas ações. Ajude-nos a ser mais pacientes, amorosos e gentis uns com os outros, e que possamos espalhar a sua luz em tudo o que fizermos hoje. Em nome de Jesus, amém.